Oi gente, tudo bem? Eu espero que o áudio esteja alto. Vocês sabem que eu não sei começar um vídeo, então vai ser tipo... Oi. Eu vou fazer uma maquiagem que a galera me pede bastante, que na verdade nem parece que eu tô de maquiagem. Na verdade parece sim, mas é o que eu mais uso e é a única que eu sei fazer, então eu vou ensinar ela. Antes de tudo eu vou mostrar pra vocês que eu uso isso daqui quando eu vou me maquiar, porque... pra não pegar cabelo. Vai ser assim, linda. Eu uso com o rosto lavado, tipo, eu tenho sarda, dá pra ver, né? Bastante, por sinal. E aí eu lavo o rosto com esse sabonete aqui, Actine, e ele é maravilhoso. E foi o meu, foi o moço, o moço não, o médico, e... só que aí eu fui com o... Mistura, passa no rosto, e eles fregam muito. Ele fica ótimo. E eu limpo o meu rosto com esse tônico da Mary Kay também. Eu não sei se tem o nome... Time Wise? Mas é... É um negócio aí que você limpa o rosto. Eu sempre passo isso aí, ó. Propaganda de novo, Mary Kay, você é muito boa, desculpa falar, mas você é muito boa. E esse negócio... Eu nunca sei o nome de nada, tá? Mas é uma loção facial modificante, tipo, tira o brilho. Tira a oleosidade. Meu olho, merda! Gente, tô com um espelho ali, eu vou olhar pra ele que é melhor do que eu olhar pra ele. Momento elfo. E quando eu quero que a maquiagem dure, tipo, sempre, a gente sempre quer que a maquiagem dure, não sei porque eu tô falando isso, mas... Tem o primer também que você passa antes, ele é transparente e fede. Ele é transparente. Aí tá branco, mas ele é transparente, gente, eu juro. E aí você passa no rosto, tipo... Eu passo de qualquer jeito porque não tem importância. E quem entende mesmo aqui em casa é a Mo, que é a minha madrasta, então, tipo, eu não entendo por nenhum mais. A minha base é da Mary Kay também, é a número 4. E aí eu coloco na mão um pouco muito, que caiu muito, mas... E tem a da Mo, da minha madrasta, que ela é um pouco morena, a mais que eu. E a dela é a 5, então, eu, tipo, misturo. Já pra uma horinha em cima de semana. Lindo, dá saudade também. E aí eu passo com a mão mesmo. O foda é que eu tenho sarda, então, quem não tem sarda, fica mais bonito, porque ele fica que nem nenê. E eu espero também que eu esteja falando alto. Eu não passo no olho. Aqui eu não passo. Porque depois eu passo o corretivo. Eu acho que se eu passar... Aí também vai ficar meio merda. Passa aqui também, pra não ficar... Yo-yo creme. Pronto, gente, passei tudo que tinha na minha mão. Eu não costumo usar pincel pra passar base, até porque eu não tenho, mas... Vocês passam do jeito que vocês quiserem, eu só tô mostrando o meu jeito. Bom. Pego o... Corretivo. Da Mary Kay também. E aí, meninas, conseguem ver? Brincadeira, eu tô zoando. Tá pouco também. Preciso de... Comprar outro. E aí eu faço isso. Aí eu vou passar as festas. Good vibes, hip. E é isso aí, gente. Ó. Em cima eu também passo. Pronto, tá pronta a make. Eu vou batendo e espalhando ao mesmo tempo. Desculpa. Oi. E aí, agora, eu passo isso daqui. Uma paleta, paletinha de base. De base não, de corretivo. Sei lá, base corretivo. Essa aqui já tá, tipo, bem destruída, né? Mas tem essa aqui, que é, tipo, igual. Acho que só muda a ordem das cores, mas... Aí, eu pego um cabelo, passo o cabelo. Esse pincel, eu passo com esse aqui, porque é o único que eu achei que, tipo, dava pra passar. E aí eu vou puxando ele assim, pra ele ficar reto. É, isso aí. Você... Eu pego esse daqui, o mais claro. E aí, enfim, aí eu... Eu vou fazer olhando pra lá. Que acho que é mais fácil. Calma aí. Deixa eu arrumar o brilho. E aí, eu vou colocando nessa região. Nas regiões que eu quero deixar meu rosto claro. Realçado. Eu não sei explicar direito. Eu só sei fazer. Então, desculpa se eu complicar a vida de vocês, mas... E aí, eu coloco... Só coloco. Assim. E aí, eu passo aqui. Passo no nariz. Provavelmente, vocês devem ter visto isso. Porque isso aí é contorno de pele, mas... Porém, esse aqui é um jeito meio... Não profissional. Pronto. A parte branca tá tranquila. Com o mesmo pincel, porque não tem outro. Você... Pega... Eu vou pegar esse mais escuro. Uma vez eu peguei esse daqui. Só que esse é muito escuro. Olha isso. Olha isso. E aí, eu caguei na minha cara inteira, literalmente. E aí, eu pego esse. Os outros eu nunca testei, mas esse aqui eu acho legal. Na reta do meu piercing, eu meço por ele. Na reta do trago. Eu faço isso. Opa, nem ficou. Assim. Assim. Isso aí. Hoje eu tô meio... Tá meio complicado de fazer aqui, porque... Não sei o que tá acontecendo, mas... Ok. É... Aí você pega essa coxinha... Tem essa e tem essa. Vou espalhar... Vou espalhar... O branco com essa. O corretivo clave com essa. Bacana, porque eu acho que é assim. Agora é... Pra fazer um contorno. Só que, mano... Eu passei até aqui. Qual o sentido? Vou fazer acima, gente. Caralho, ficou ridículo, mano. Eu passei muito pra baixo. Vou tentar corrigir aqui. Caguei mais. E... Agora... O que que eu passo mesmo que eu esqueci? Pó. Esse. Sujo. Pó da Mary Kay. Mineral. Powder. Foundation. Então, pessoal. O vídeo parou na hora que tava passando pó compacto. Mas o pó é esse daqui. Eu pego o pincel... Não sei por que essa porra parou. E aí, eu passo com esse pincel o pó no meu rosto. Mas eu passo bem pouco. Eu tava... Eu tava fazendo e não vi que eu tinha parado. Mas... Eu uso esse pincel pra... Na sobrancelha. Dá pra ver que eu já fiz um contorno aqui. Uma linha aqui. E... Eu faço... É... Eu vou mostrar agora na outra o que que eu faço. Que eu tava fazendo à toa. Porque essa merda parou. Mas tá. E aí... Agora em cima. Eu faço o risco embaixo. E o risco em cima. Só que... Tem que pegar leve no lápis. Porque senão a sobrancelha fica bem preta. Eu meio pintei um pouco aqui. E eu vou... Fazendo assim. De leve. Mas... Eu passo esse pincel. Com esse... Essa sombra marrom. E aí... Eu pinto aqui. Só que aqui tem que ficar mais clara. Por isso que eu não pinto com o pincel. Porque senão vai ficar uma sobrancelha toda preta. E vai ficar muito falsa. Não gosto de coisas falsas. Não gosto de pessoas falsas. Eu soubeu coisas falsas. E... Limpo assim. Tranquilamente. Pego... Um rímel transparente. Que é da Vult. Tiro... O excesso... Dele. Porque senão fica parecendo que passou gel na sobrancelha. Uma sobrancelha sempre foi assim desde pequena. Sempre foi comprida e preta. Pronto. Eu uso esse pincel de... Esse pincel que vem em maquiagem da 25 de março. Sabe? A mesma... O mesmo corretivo. Eu passo. É uma sombra líquida pros olhos. Tipo... Azul. Porém ela tem brilho. Então eu não gosto. Então eu não vou usar. Eu contorno. A minha sobrancelha. Eu vou passando ela em volta. Assim. Eu contorno ela com isso aqui. Batendo. Bota você com o dedo também. Pronto. É isso que eu faço na minha sobrancelha. Já tô ficando sem luz. Mas é isso aí que eu faço na minha sobrancelha. Na minha pele. O blush. E o rímel. Passo um blush. Normal. Pode ser da cor que vocês quiserem. Eu uso um laranjinha da Mary Kay também. E esse rímel da Mary Kay. Não tem nome. Lash Love. Lash... Lash Love. E aí eu passo bem pouquinho. Embaixo. Não vou ter mais memória pra gravar o vídeo. Por isso que eu tô fazendo rápido. Pronto gente. É isso aí que eu faço. Só no contorno que eu não sou muito boa né. Deu pra perceber que eu não sou aquelas coisas mas... Eu vou deixar todas as minhas redes sociais tudo aqui embaixo. Deixando claro aqui que eu não sei maquiar. Que eu não sou especialista. E eu não sou nada. E se você gostou você deixa o seu like aqui. E se vocês quiserem outro vídeo sobre maquiagem. Sobre maquiagem escura. Com sombra pra festa. Vocês me falam que aí eu posso... Colocar a minha... Com a minha maquiadora. Que é ela que fez em mim. Mas é só isso que eu faço. E depois... Uma dica aqui bem rápida. Tire sempre a maquiagem antes de dormir. Porque dá espinha. E fode a pele inteira. Mas sempre tire a maquiagem antes de dormir. É importante isso. Nossa. Tô parecendo uma... Entendedora. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa a luz. Eu espero que o áudio tenha ficado bom. Mas me desculpe pela luz. Porque eu tava usando a luz do sol. E o sol já foi. Se inscreve no canal. E eu prometo que não vai ser só vídeo de maquiagem. Mas não vai ser um canal tipo... Nossa. Mas o Trindade Makeup. Então...